o ok vou começar tá tá bom vamos lá ok boa tarde eu sou Dom Philips jornalista inglês aqui no Rio do Rio de Janeiro eu tenho o prazer de introduzir o Benki Piancon que é um líder do povo achaninca do estado do Acre e que também um pagê daquele povo a gente tá aqui para conversar um pouco com ele sobre a vida do povo e as crenças e as práticas que elas têm em relação à agricultura sustentável prazer conversar contigo Benki tudo bem ok vamos lá estamos aqui trabalhando com certeza isso para gente vai ser muito rico e importante ok ótimo ótimo primeiro você pode contar um pouco sobre seu professor do Instituto Yorenki Tasorenti o que faz e como começou é primeiramente quero me apresentar eu sou Benki Pianco sou uma liderança do povo achaninca hoje a minha responsabilidade é de olhar observar o que se passa com a natureza ao mesmo tempo também como uma liderança espiritual que olho a natureza como parte da vida do homem e como a vida de todos os seres da terra tem um trabalhado para a gente poder desenvolver um sistema diferenciado nesse valor do homem e a natureza junto no mesmo sentido de buscar a melhor vida né eu desde criança que trabalho com a comunidade achaninca como filho do nosso patriarca Antônio Pianco Francisca que é minha mãe assim também como meus avós tios né que a gente trabalhou desde criança né lutando pelo pela recuperação da nossa terra cuidando da piscicultura das espécies de animais que estavam em fase de extinção no nosso território né recuperando a nossa terra com reflorestamento resgatando os conhecimentos milenares do nosso povo né trouxe isso até 2004 carregando isso com com muita afetividade com muito amor com muito carinho né para a gente poder levar isso para todos os povos do Acre do Brasil e do mundo a até do Peru nosso povo achaninca né trouxe isso com muita com muito amor né e a partir de 2004 eu vim para cá né como secretário de meio ambiente convidado pelo governo do estado para mim poder trabalhar né o mesmo projeto né que nós desenvolvemos na nossa comunidade para recuperar o município eu vim para tomar turco e trabalhei durante 2004 até 2007 sair da como secretário de meio ambiente né e vim e para mim poder desenvolver um projeto diferenciado diferenciado no município então 2004 formei um grupo de jovem e jovem de oitenta e seis jovens esses oitenta e seis jovens no município a gente trabalhou durante 2007 2008 até 2020 agora para recuperar uma resistência contra né a nossas próprias vidas que foi um dos maiores problemas na época que era o preconceito racismo contra índio não sabe trabalhar índio não conhece nada índio não sabe de nada mas graça ao grande espírito que essa força pela nossa consciência e o valor que nós carregamos por saber quem é quem cada lugar e dizer que cada pessoa é importante nessa terra a partir da sua a sua responsabilidade e os seus valores nós conseguimos é de 2004 2007 trabalhar um projeto e esse projeto 2007 a hoje 2020 conseguimos plantar mais de um milhão mais de 2 milhões de abre aqui em Marechal Toma Turbo né então isso para gente foi muito forte e muito importante que teve uma mudança né principalmente naqueles na desconsiderações o que que é indígena que que é branco o que que é negro o que que é que raça seja a gente ganhou uma valorização que foi do que a gente construiu é e o renca tá sorense primeiramente a gente nós em 2007 7 do sete 2007 inauguramos uma terra de um prêmio ganhado por amigos e amigas né que ajudaram a minha pessoa compramos uma terra chamado e o renca antami e se chama saberes da floresta e em 2007 nós construímos isso em Marechal Toma Turbo esses 86 jovens trabalhou comigo de 2007 até agora 2020 né muitos deles saíram já trabalham já são homens são casados já estão vivendo vidas independentes mas a gente teve alguns que conseguiram viver comigo até hoje então nesse período até aqui nós conseguimos construir uma mobilização de jovens e adolescentes pessoas que queriam a mudança a gente conseguiu mudar Marechal Toma Turbo plantamos como eu já disse mais de 2 milhões de árvores aqui na na sede de Marechal Toma Turbo e fizemos uma prefeitura fizemos um prefeito né que é meu irmão hoje né como uma pessoa que tem nos dado né um respaldo político grande e importante que é o Isaac Pianco e que hoje traz para nós uma das segurança de valorização humanitária pela construção de desenvolvimento sustentável pela proteção ambiental pela proteção econômica pela proteção sustentável e pelo reflorestamento pela recuperação de terra pelo manejo de fauna silvestre por tudo que a gente tem desenvolvido né isso pra gente foi muito rico e importante então agora em dois mil e dezoito eu criei o centro Iorenka Tassorentzi o pensamento da criação da Iorenka Tassorentzi por que que foi criado Iorenka Tassorentzi observando as histórias dos nossos antepassados porque os nossos antepassados falavam muito de mitologias que integram a vida do homem do passado hoje e o futuro sem sair do canto nós somos o mesmo independentemente de vida que nasceu mais evoluída ou das mesmas que nasceram nesse princípio de hoje vida nós somos os humanos mesmo agora nós temos que pensar o que está sendo destruído na terra então eu pensando e olhando para esses princípio de vida eu pensei duas coisas uma renascer histórias milenares que estão sendo perdidas por pessoas que destrói a terra sentimentos vivência e valores humanos então resgatei umas histórias como eu disse lá atrás que desde criança busquei as histórias do nosso povo então trouxe isso para vários povos aqui nessa região e por trazer isso para vários povos nessa região uma delas foi resgatar os conhecimentos dos sítios sagrados das nossas histórias milenares então nasceu Iorenka Tassorentzi Iorenka Tassorentzi o que que significa Iorenka Tassorentzi Iorenka Tassorentzi significa saberes da criação aonde homem terra floresta e vida tudo é junto ao mesmo tempo são valores de vidas então trouxe Iorenka Tassorentzi Iorenka Tassorentzi como um instituto para abraçar o mundo abraçar o mundo em dois sentimentos um deles primeiro abraçar seres humanos que é uma das piores coisas que acontece no mundo que são a desvalorização do quem sou eu e você e a outra foi de quem que é do que que é o homem na terra o homem na terra tem que ter espírito e foi isso que eu trouxe Iorenka Tassorentzi para nós abraçar a cura da terra a cura da terra então eu nesse espírito de poder abraçar a cura da terra foi criado Iorenka Tassorentzi Iorenka Tassorentzi Irapuru Paua que é um barco sagrado que hoje representa aquilo que os mensageiros do universo lá do passado trouxeram para a terra para integrar para os conhecimentos da sabedoria dos grandes mestres sábios do mundo para poder repassar a humanidade então é por isso que hoje Iorenka Tassorentzi foi criado para repassar a humanidade esse conhecimento então estou aqui com meu espírito aberto para nós poder dar uma mensagem ao mundo de que quem vai mudar o mundo é você sou eu a partir da nossa própria responsabilidade quem pensa em mudar o mundo tem que mudar a si próprio a partir de você então são esses pensamentos dos princípios da criação da Iorenka Tassorentzi Ok eu queria perguntar um pouco mais sobre as atividades que vocês fazem lá por exemplo vocês têm viveiros de peixes vocês têm colmeias você tem frango orgânico você tem manejo de animais silvestres você pode falar um pouco mais sobre especificamente o que vocês fazem além de sim nós nascemos para a gente conviver com o universo né e eu acredito que esse mundo é esse mundo que nós estamos vivendo hoje se nós não cuidar de nós quem vai cuidar de nós? é por isso que nós começamos a trabalhar o reflorestamento é um dos princípios principais para todos os seres humanos nós temos que plantar fruta nós temos que plantar floresta nós temos que cuidar dos rios nós temos que cuidar da terra nós temos que cuidar de nós porque nossa respiração depende disso então o nosso sistema aqui na Iorenca Tassorentes começou a partir dessa grande respiração é expiração pelo que nós estamos fazendo então o manejo de fauna silvestre é pelo que nós comemos nós fizemos um trabalho de criação de quelônio grande na aldeia nós tinha 30 matrizes durante 12 anos aonde mais de 200 500 mil anos atrás os nossos rios foram cobertos de centenas e milhares de animais e uma das espécies que estava sumindo foi o quelônio a gente assumiu hoje nós temos nosso rio recuperado a outra coisa foi a piscicultura porque os nossos rios começaram não subir mais peixe nas grandes piracema dos rios não subia mais nós estamos agora passando por um dos grandes problemas então nós vamos ter que começar a fazer um sistema de adaptação de criação de pequenos viveiros então eu comecei a fazer um dos primeiros sistemas na aldeia piútea agora estou fazendo aqui em Marechal Tomaturgo fora da aldeia para dar esse impacto para todo município que todo mundo come peixe do rio e come os animais da floresta será que os animais da floresta vai sustentar mais de um milhão de pessoas não vai ou nós vamos ter que criar um sistema que vai adaptar adaptar e criar uma sustentabilidade nesses valores ou então nós vamos viver daqui mais dez anos miserável porque não soubemos criar um sistema para a nossa sustentabilidade então eu criei o sistema de piscicultura em Marechal estou criando ainda estou fazendo ainda não está nada feito porque a gente sente grande dificuldade não é fácil é muito difícil nós estamos trabalhando na força na vontade na coragem porque a gente não tem dinheiro para a gente fazer isso mas nós estamos fazendo de pouco a pouco então nós hoje eu quero fazer um sistema de alevinagem em Marechal Tomaturgo esse sistema de alevinagem aqui em Marechal Tomaturgo para a gente dar para toda essa população que vive na floresta vamos fazer açude eu comprei uma máquina hoje muitas pessoas dizem assim uma máquina uma PC um trator ela só destrói só mata não não só mata mas também facilita a gente cuidar de algo que muitas das vezes o ser humano não consegue saber o valor que isso tem são técnicas né são ferramentas importantes para a nossa vida e eu comprei uma dessas máquinas e eu estou aqui trabalhando estamos aqui recuperando no centro Iorenca Tassorentes mais de 400 hectares de terra para trabalhar o reflorestamento e estamos trabalhando a piscicultura para a gente poder botar a piscicultura para todo o município se nós botar aqui 200 400 500 toneladas de peixe para o município ninguém vai mais caçar o peixe do rio ninguém vai mais caçar os animais da floresta nós vamos ter que trabalhar técnicas para a gente poder dar isso para a nossa população então esse é o sonho da Iorenca Tassorentes um espírito que precisa ser captado honestamente e valorizado pela sociedade né porque a gente vê muitas coisas se perdendo por conta nós ver tratores entrando na floresta só para tirar madeira nós ver muitas máquinas só entrando na floresta para derrubar a floresta mas essas ferramentas também são importantes para nossas vidas eu como indígena hoje trago para Marechal Tomaturgo esse espírito esse pensamento e eu sei que nós acreditamos que nós vamos mudar isso a partir desses pensamentos desses projetos que vai trazer esses valores então nós vamos trabalhar a criação de piscicultura a criação de grande de galinha criação de pato a criação de hortaliça criação de frutífera a criação de todas as espécies de batatas do que sejam tudo para a gente poder dar de comer Marechal Tomaturgo hoje nós temos 20 mil 20 mil pessoas aqui estou por ver 10 milhões de pessoas no mundo 1 milhão de pessoas no mundo vão comer animais do que estão no rio do que estão na floresta nós não temos mais nada então vamos ter que começar a pensar um sistema e esse sistema é o que eu estou pensando e eu acredito que esse vai ser um dos melhores sistemas o homem a natureza é envolvido consorciadamente nós vamos ter que trabalhar esse consórcio né de valores o que nós planta como nós tira para onde vai quantas famílias podem comer quem é como ela é para a gente poder também não só dar não só vender mas nós também fazer elas também plantarem elas também assumirem elas também valorizarem isso porque são isso que vai dar a sustentabilidade para o equilíbrio do que nós estamos vivendo hoje nessa Amazônia brasileira porque se nós não fizermos isso nós não vamos ter nada disso ok na sua visão o que está dando errado como a agricultura moderna monocultura que é muito estabelecida aqui no Brasil na Europa que está dando errado com isso e que o mundo pode aprender dos povos indígenas e o jeito que vocês têm nessa relação com a natureza eu vejo duas coisas a primeira quando se trabalha em monocultura né ou quando se trabalha uma espécie de animais para degradar centenas e milhares de outras você não faz nada você detona tudo para criar uma será que isso é certo isso não é certo para a vida nossa não é certa eu acho que nós temos que trazer uma diversidade conjunta eu tenho uma coisa que eu digo sempre por onde eu já passei no mundo né eu já andei na França na Alemanha na Inglaterra é Butão andei na Índia andei em muitos países em cada lugar que eu andei eu vi diferença de vivência e essas diferenças elas foram muito adaptadas ao sistema do seu consumo são poucos que que trabalham e milhares que consumam são poucos que trabalham e milhares que consumem será que nós vamos viver nesse sistema se milhares que consumem um dia faltar para quem plantou quem vai ajudar o mundo nós vamos viver numa das maiores misérias mundial e está acontecendo e vai acontecer Amazônia é muito grande o Brasil é muito grande a América é muito grande a Europa também é muito grande todos os países do mundo quando olhamos para tudo que está sendo vivido nós temos que dividir a responsabilidade daquilo que nós comemos daquilo que nós comemos em nossa cozinha porque dá para nós fazer a nossa comida a partir da nossa cozinha mas as pessoas não fazem isso elas deixam outra fazer e trabalham por uma economia que não sei se é solidária não sei se é universal eu não sei como essa economia deve surgir mas eu só sei que existe uma economia que ultrapassa ao limite daquilo que você come muitas das vezes e você é omício a fazer para outros comer e nós vamos ter que trabalhar diferente porque o mundo hoje pede o mundo está pedindo o mundo está pedindo por quê? é como eu estou conversando com você hoje aqui né? eu estou conversando com você hoje aqui você fazendo pergunta e eu me pergunto eu poderia estar lá plantando a minha muda plantando a minha planta daquilo que eu estou gostando daquilo que eu estou recuperando mas eu estou aqui passando uma mensagem para o mundo de uma responsabilidade que tem que nascer a partir de nós então nós vamos ter que trabalhar esse consumo nosso a partir de nossa responsabilidade é uma das coisas mais importantes então para mim olhar para o que está acontecendo hoje no planeta terra é muito difícil até de eu falar porque se eu disser que se em um milhão um milhão de hectare de terra dá uma ajuda para 10 bilhões de pessoas no mundo são 10 milhões de pessoas que não esperam querem comer todo dia querem viver todo dia e tem que desmatar tem que deteriorar a terra tem que destruir a terra mas como nós vamos ter que responder tudo isso agora? nós vamos superar o planeta? nós não vamos superar o planeta assim então tudo isso que está se passando no planeta tem que começar de nós é nós que temos que saber o que nós comemos todos os dias e o que nós comemos todos os dias? é o lixo? nós temos que comer o lixo? ou temos que comer uma comida boa? né? isso é muito difícil para nossas vidas é até difícil de eu falar isso para você porque são coisas muito que para a gente assim pode ser é simples mas grave para quem não corresponde com o que a gente fala uma das causas mais importantes de desmatamento e destruição na Amazônia é gado pasto que é muito ineficiente décadas atrás seu povo abandonou a criação do gado e até vocês têm uma aldeia que foi recuperada de uma área da pasto degradado pode falar um pouco sobre isso? a nossa aldeia a nossa aldeia ela tinha 25% de terra degradada 25% 87 mil 25% terra degradada por madeireiros e também por fazendeiros nós conseguimos recuperar tudo isso com um pensamento de que aquilo que nós estava recuperando porque muitas pessoas disseram que nós ia ser miseráveis nós ia ser pobre nós ia ser ladrões ia ser índio que ia morrer na rua pedindo algo aos patrões aos milionários aos ricos e a gente não sabia viver nós conseguimos dar um troco diferente sem desconsiderar nenhum sentimento desses porque a gente estava numa experiência de que será que viver com branco ou viver como nosso modo indígena ia dar certo? então a nossa terra demarcada a gente conseguiu dar um dos maiores exemplos para todo o município para o país e para muita gente no mundo que de 87 mil hectare nós conseguimos sustentar se for possível da maneira que nós estamos planejando por todos os reflorestamentos dos plantios de tudo que nós fizemos nós podemos dar um sustento para mais de 100 mil pessoas dentro do nosso território sem nenhum problema agora nós temos que saber trabalhar porque nós sabemos que de mil pessoas se nós pensamos em mil pessoas hoje ela pode consumir mil quilos por dia se nós temos mil pessoas 360 dias num ano nós vamos ter que botar 360 toneladas num ano para a gente poder dar um sustento então para isso nós vamos ter que manejar os rios e lagos criar os sistemas de produção de agrícola de frutas de batatas de bananas de inhames de tudo que nós tem para sustentar o nosso povo para a gente ficar independente para não ser dependente do sistema daquilo que a gente vê então nós temos capacidade de fazer então vamos ter que trabalhar diferente e é o nosso projeto que nós temos hoje porque se a gente for esperar pelo que o governo vai dar nós vamos destruir Amazônia hoje olhando para o que o sistema do Brasil está vivendo hoje nós temos milhões de hectares de terra milhões de hectares de terra que não são produtivas para nada para nada aqui mesmo no município de Marichão Tomatu nós temos isso aí nós precisamos do que? nós temos terra que é floresta nós temos terra que é floresta que tem floresta e temos terra que já foi desmatadas desmatada que foram impedido de governos que foram desmatando dizendo que ia colocar gado colocar boi colocar tudo e nunca colocaram nada e desmataram centenas de hectares de terra e que hoje se não for no modelo de criatividade para sustentar o que a gente pensa vão desmatar milhões de hectares e não tem um gado para dar de comer a população então nós vamos ter que repensar um modelo diferente um modelo diferente e para isso precisamos ter pessoas que realmente tenham pensamentos diferentes assim como eu assim como o nosso prefeito que é o Isaac que hoje repensa um modelo diferenciado no município de Marechal Tomaturgo assim quanto as comunidades indígenas também pensam modelos diferenciados para os seus territórios para a gente poder desenvolver um desenvolvimento com uma sustentabilidade sem destruir tanto meio ambiente e eu acho que está na hora está na hora nossa Amazônia está sendo destruída e não é pouco não são milhões bilhões de hectare de terra milhões de espécies de animais é sumida a cada dia e essa responsabilidade cai na costa de quem cai na nossa na nossa na nossa visão no nosso mundo no nosso pensamento e no que nós queremos comer todo dia quais ameaças sua terra enfrenta atualmente e como isso mudou no governo atual hoje eu vejo muitas situações muito difíceis não só o nosso território por exemplo hoje hoje nós temos uma carreteira que está atravessando o Pacífico atravessa a Amazônia atravessa o país vai para o Pacífico essa estrada vai trazer coisa boa aonde passou cada estrada dessa ameaça teve assentamento e teve repovoações de milhões de pessoas teve desmatamento e criações desculpa pode falar então teve repovoamento de pessoas é então isso tudo hoje traz para nós uma grande ameaça muitas terras indígenas que hoje passaram pelo essa BR passou pelo meio hoje elas estão em ameaças de vida estão em ameaça de irresistência de sumiço a perda de suas línguas seus conhecimentos até de suas próprias vidas porque as doenças todas essas coisas a estrada traz dá um acesso para invasores né dá um acesso para madureira para grilheiros para outras pessoas entram para tudo isso traz tudo isso traz tudo então um dos maiores problemas nós desde o narcotráfico os problemas de madeireiro petróleo a carteirita ouro todas essas minerações além da madeira que são tirada levada para o mundo inteiro as melhores madeiras que são tiradas e levadas para o mundo inteiro são da maçônia então nós estamos passando por um processo muito difícil nesses momentos de hoje e além de hoje agora nós estamos passando por um processo que nosso próprio governo desconsidera os direitos dos nossos povos indígenas o direito de vida pelo direito que nós temos pelos nossos territórios não direito de vida mas o direito de nossos territórios porque se olharmos temos sim uma diferença dos povos que são repovoados em comunidades grandes e que são cidades para comunidades que são repovoados no meio da floresta tem uma diferença e essa diferença nos traz hoje um conflito muito grave e que isso vai trazer um conflito muito maior porque nós estamos hoje enfrentando essas ameaças não é só de grileiro de terra nem pelas as madeireiras e nem pelas petroleiras e nem pelos mineradores de ouro ou de qualquer coisa não é por todas as ameaças que estão vindo que desrespeitam o sistema de vida natural então nós vamos ter que enfrentar diretamente essa grande ameaça e eu acho que agora nesse governo nós estamos passando um dos maiores problemas do mundo e que o mundo vai passar um dos maiores problemas universais se nós não assumirmos essa responsabilidade de cuidar pelo que resta ainda do que a natureza nos oferece nós vamos passar pela uma das maiores ameaças do mundo que é a ameaça da grande deslastações e o aquecimento que integra a vida nossa pelo um dos maiores sistema de decadência humanitária o governo fala o governo do presidente Jair Bolsonaro fala que os povos indígenas têm o mesmo direito de ter mineração e arrendação de terras para a agricultura comercial tudo isso que é um direito e que tem que dar isso para eles o governo não liga muito com essa questão da emergência climática o que você acha desse argumento deles eu tenho vergonha do meu governo falando como cidadão como ser humano que respeito a humanidade e o mundo eu tenho vergonha do meu governo falando de um presidente que até agora ele não conseguiu enxergar o tamanho da irresponsabilidade que assume quando a gente vê esses povos pagando como são réus de um sistema que hoje pode acabar com nossos povos indígenas primeiro que ouro não enriquece vida de ninguém ouro só dá pobreza hoje quando se tira todas as madeiras da floresta não enriquece vida de ninguém só dá pobreza hoje olhando quando se tira petróleo no meio dessa floresta só dá pobreza não existe riqueza é envergonhoso para muitos sistemas que nós temos hoje pensando em uma economia que não é economia é fracasso nós temos uma riqueza que muitos países não tem e nós temos que viver essa vergonha que nosso governo hoje traz para a gente eu como líder e um defensor de direitos humanos peço que pela avaliação humanitária isso que está se passando hoje já se passou há centenas de anos atrás aqui no nosso país já se passou em outro país vamos copiar isso tudo vamos copiar um sistema de evolução econômica e um fracasso humanitário por que que essa doença está aí hoje coronavírus na nossa frente por que que outras doenças estão surgindo e para que que centenas de outras doenças estão vindo são por conta dessas coisas todas dessa destruição então eu eu me sinto eu não não tenho palavra para falar mais nada mas envergonhadamente dizendo de que é difícil até para dizer que eu sou um líder político para defender um país ou para defender uma história de uma nação se eu não sei planejar e nem tenho consciência de que isso que eu estou fazendo é errado ou posso dizer que os outros países perderam porque não souberam fazer eu tenho que fazer do meu jeito sem respeitar aquilo que já se passou no passado quais impactos vocês estão sentindo da mudança do clima como hoje a mudança do clima hoje a mudança do clima é um problema sério não é um problema seu não é um problema meu porque isso está acontecendo mundialmente eu vou dizer uma coisa no final da minha fala há muito tempo que meus tios falaram que a terra sem floresta não vai ter mais vida a terra sem floresta não vai ter mais vida a terra sem água a terra sem água não vai ter mais vida porque nós vamos ser queimado pelo espírito do sol a terra vai explodir homem não vai ter capacidade pelas suas tecnologias de assegurar o mundo mas não hoje eu sinto isso quando eu era criança escutava meus avós meus tios falarem sem nunca viver no mundo da ciência das tecnologias como se diz os cientistas do mundo nós estamos vivendo hoje um fracasso e que vai vir à tona e não vai custar muito mais nosso planeta terra pode explodir os homens não vão beber lixo porque os rios estão virando lixo as cidades estão matando os rios todo lixo corre para dentro das águas todos os peixes são contaminados todas as florestas são queimadas faz todas essas mudanças de emissões no mundo todas as grandes indústrias nos matas poluidamente vai chegar aonde agora? então essa retomada do planeta ou quem vai ter que assumir é quem morrer ou quem vai ter que assumir é quem vai ter que comer porque nós vamos viver o mundo de ladrão e o mundo da morte daquele que querem e daquele que não tem e está chegando o mundo desse mundo daquele que que querem respirar e não tem mais ar daqueles que querem beber não tem mais água daqueles que querem comer não tem mais comida então vai chegar a hora que nós vamos ter que retomar esse mundo e não vai custar muito mais mas o calor universal está trazendo para nós aqui uma das secas das maiores esse ano centenas de animais morreram na nossa floresta centenas de peixes morreram nos nossos rios a água dos nossos rios era como se fosse um caldo frevendo a nossa respiração é como se fosse uma bola de fumaça nós respirando e aí graça ao grande espírito e os pedidos de centenas e milhares de pessoas que fizemos nessa gratidão da terra para a gente pedir a terra para mandar chover um pouco para nós atendidos fomos para poder atender milhões de pessoas no mundo e vai chegar uma hora que esses atendimentos vão ficar fracos se ninguém assumir o mundo inteiro vai pagar porque ninguém vai ter água para apagar incêndio ninguém vai ter água para beber ninguém vai ter água para respirar mais então vamos ter que voltar para trás um pouco e retomar e repensar o nosso futuro com a nossa consciência com o nosso respeito humanitário então é por isso que eu olho que a mudança climática hoje é um problema que não é nosso é de todos os seres humanos da terra que tem que assumir essa responsabilidade tem que assumir isso como a si mesmo porque então o problema não é de índio não é de branco não é de negro não é de roxo não é de azul é da humanidade é dos seres vivos que destruíram a terra e a terra está chegando esse chamado e a bomba está sendo criada e todo mundo pode entrar num buraco negro sem saber para onde sair nunca mais você é um pagê do seu povo queria saber um pouco mais do que vocês acreditam porque a relação entre os povos indígenas e a natureza é muito interessante como vocês veem se veem como parte da natureza você pode explicar um pouco mais da crença do seu povo de ser um pagê e essa relação com a natureza a primeira coisa que não existe nem um homem bom nem um animal bom nem uma floresta boa existe todo no mesmo coração para nós nós achar nós temos um coração só o único coração que tem dentro da terra tem na vida e no coração de todos nós esse coração da terra que vibra sobre tudo que nasce vibra no coração de um grande espiritista porque tudo que está na terra é uma célula que nasce dentro de nós é o calor é a água é as frutas é as batatas é as raízes é as folhas é o sangue de cada árvore que não tem diferença de um sangue de um homem porque tudo que nós comemos os animais comem tudo que nós comemos as árvores comem eu me considero uma árvore como a chánica nós não temos diferença nós só precisamos respeitar porque como espírito tudo é espírito não existe diferença de vida agora os homens fizeram diferença mas quando se fala de vida tudo é espírito tudo é ligado se nós não tiver ar não ficamos bem se nós não tiver água não estamos bem se nós não tiver terra não estamos bem se nós não tiver floresta não estamos bem se nós não tiver tudo isso ligado em nossa vida nós não estamos bem e tudo que se perde a cada momento é nós perdendo a nossa vida então nós estamos perdendo tudo que é de mais precioso Paulo se diz assim Tassorentes deu a origem de tudo que faz a vida Tassorentes deu a origem de tudo que faz a vida agora nós desfazemos a nós mesmos fomos destruindo a nós porque um dos maiores paraísos do universo foi dado em nossas mãos tá aqui e quem tá levando tudo isso para o buraco quem tá levando tudo isso por fim são os homens é por isso que nós achar em nós respeitamos todas essas origens como parte daquilo que nós somos a cada dia cada uma coisa que perde sobre isso até as nossas próprias palavras nossas próprias sabedoria nossos próprios ensinamentos cada dia que perde nós somos enganados por nós mesmo depois porque ninguém mais sabe quem somos nós é por isso que tem muitas nações nessa terra que não sabe mais nem de onde veio é uma mistura tão grande que nem sequer sua origem mas sabem e nem porque tá aqui na terra tão como se fossem desenganados não acreditam mais em nada só no que come no que bebe e no que faz a cada dia o resto é o resto então pra nós acharem que é não nós temos que saber que essa origem ela é pregada a partir de tudo que nasce então se eu nasci pra mim eu sou água pra mim eu sou terra pra mim eu sou uma árvore pra mim eu sou fruta pra mim eu sou animais pra mim eu sou essa vida que me incorpora cheia de espírito cheia de vida é por isso que eu tenho que defender é por isso que nós temos que defender esse mundo porque ou nós defendemos ele ou se acabamos sem nada ok ok finalmente a gente tá chegando no final é algum recado você gostaria de passar para as pessoas assistindo essa entrevista muitas delas estão interessados em agricultura sustentável outras maneiras de criar comida de 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 praticar outro tipo de agricultura qual seria o seu recado pra eles eu sei que é muito difícil eu sei que o mundo é muito grande mas eu acredito quanto mais orgânico mais importante é para nossas vidas quanto mais trabalharmos a orgânica vida mais vida nós temos porque hoje eu vejo que muita gente no mundo estão transformando as sementes híbridas semente de tanto poder natural transformando em um lixo e muita gente estão comendo lixo de semente cheia de hormônios plantas frutas animais tudo cheio de hormônio e nós estamos deixando de viver essa vida então nós estamos vivendo num lixo vamos ter que saber utilizar a natureza vamos ter que saber utilizar a terra a floresta as águas os animais ter uma das maiores riquezas desse universo e vamos trabalhar isso como um do sentimento de mudança porque o que eu quero dar para o meu filho eu não quero dar um lixo para o meu filho eu não quero dar uma comida finalizada para o meu filho eu quero dar de primeira qualidade e eu acho que nós vamos ter que trabalhar isso com o mundo e o mundo vai ter que trabalhar isso a partir de cada um que queira mudar né e para mudar é como eu disse muda de você faça no seu quintal faça na sua casa faça no seu espaço o melhor para a sua vida porque aí nós vamos fazer uma mudança radical no planeta não é pelo dinheiro é pelo valor nosso ok ótimo ótimo muito obrigado Benki agradeço muito seu tempo a oportunidade de conversar contigo tá bom estamos aqui estamos trabalhando aqui eu não estou parado estava trabalhando vim para cá fazer essa live aí com vocês quero dizer que também o que depender de mim o que eu puder ajudar vamos estar ajudando aqui tá bom que Deus abençoe que muitas luzes do universo possam iluminar o coração de milhões de pessoas tá bom valeu prazer tchau tchau